Eu sou o José. Eu acabei de fazer um curso de ensino fundamental do SESI aqui na empresa onde eu trabalho. Meu nome é Cássia Lopes. A gente investe em educação, no ambiente de trabalho seguro e no bem-estar dos nossos funcionários. E eu descobri que a educação é a melhor maneira para mim ter... Desculpe, para eu ter um futuro melhor. Quem mais ganhou com isso, sem dúvida, foi a nossa empresa. Com as soluções sob medida do SESI, os trabalhadores têm mais qualidade de vida e a indústria se torna mais competitiva. SESI, iniciativa da CNI.